Dona Arlete, Dona Arlete, meu Deus do céu, acho que eu vou desmaiar. Dona Arlete, caramba, corre aqui, pelo amor de Deus! O que aconteceu com você? O que foi, Dona Arlete? Olha que espetáculo! Não acredito. Eu não acredito, olha só. É a foto da safada. Ih, não sou safada não, Dona Arlete. Não tô falando de você, tô falando da Vilma, cachorra. Só não tá me vendo aí não, Dona Arlete, eu aqui no cantinho. Imagina, parece muito mais a Vilma. Ô, Dona Arlete, sou eu aqui, ó minha metade, Dona Arlete. Aqui, minha metade, metade do meu olho, do meu nariz, da minha boca. Sou eu, Dona Arlete, vou ficar famosa. Acabou, acabou, vai ficar metade famosa. Isso sim, que maravilha, meu Deus do céu. Vou botar uma seta vermelha, vou colar lá na vendinha do seu Juca, filha. Vai todo mundo morrer de inveja. Eita, o que tá acontecendo aqui, gente? Carol, saí na foto, filha, é só metade, mas sou eu. Carolina, Carolina, tá uma manifestação, manifestação da fábrica. Olha só, a imprensa deu destaque pra foto da Vilma, minha filha. Ô, mãe, olha aqui. A Judete, a Judete. E aquela pilha ali de jornal? Ah, eu ainda não li os outros jornais. Me traz a pilha aqui. Ó, Dona Arlete, comprei tudo do mesmo jornal, tá? Porque nos outros jornais eu não saí na foto. Aí, ó, tão bonitona, cara. Eu não acredito. Dá uma olhada. O que é isso, mãe? Minha foto está em todos os jornais. Manifestação na porta da fábrica de sorvete GG contra uma das funcionárias. Vilma Oliveira Santos, acusada de ser a incendiária da fábrica que causou a morte do bombeiro Wallace. Ela conseguiu, meu filho. Arlete conseguiu. Ela agora tem o argumento perfeito pra pedir a minha demissão. Mãe, calma. Eu voltaria a consultar a Rose Clare. Rose Clare. Rose Clare é a farinha do mesmo saco, meu filho. Mas não é assim, mãe. Leva um tempo pra ela conseguir a sua demissão. Quem sabe a gente, ou o Walter, até lá, consegue tirar essa ideia da cabeça dela. É, meu filho, não vai ser tão simples. A não ser que ela morra. Que ela tenha um infarto. Mãe, pelo amor de Deus, não vai fazer nenhuma besteira. E eu? Acho que tem. Tomás, você encostar um dedo num fio de cabelo da Arlete, aí é que eu vou ser apedrejada, né, meu filho? Ô, Lu, eu disse que eu tô morrendo de medo de entrar na sala da Dona Vilma. Ela chegou fuzilando hoje. Bem feito. A Arlete já foi lá conversar com o Walter. Se a Dona Vilma for demitida, eu vou ser assistente de quem? Não posso perder o meu emprego. Não posso. Posso, Helen. Eles remanejam você. Que coisa. Olha, eu vou dar uma saidinha. Daqui a pouco eu volto, tá? Vou lá em casa me despedir da minha mãe. Vem cá. Você já não se despediu dela hoje, não? Eu despedi. Mas é que ela ficou com o olhinho tão apertado que eu tô com pena. Eu vou lá dar uma beijoquinha nela e já volto. Ah, tá. O olhinho apertado ela vai ficar até chegar em Caxambu, né, amiga? É do Dionísio. Eu vou se divertir horrores. Queria eu fazer uma viagem dessa. Tchau. Tchau. Eu posso e vou exigir a demissão da dona Vilma. Eu vou avaliar o seu pedido, Arlete. Não, não, Walter. Você não vai avaliar. Você vai acatar essa decisão. Arlete, eu falei com a Rose Clare, o departamento jurídico. Eles estão avaliando o caso. Assim que sair o parecer deles, eu vou seguir a orientação. Tá certo? Nossa, que coisa mais estranha. Achei que você fosse esbravejar comigo. É bom, né, que depois desses anos todos eu ainda consiga surpreender você. Senti uma certa melancolia na sua voz. Está chateado, o que é que houve? Não, não foi nada. Ah, como nada, Walter, Walter. Esses anos todos que você falou me dão o direito de te conhecer assim, com a palma da minha mão. O que é que está acontecendo, Walter? Eu estou cansado, Arlete, só isso. Não, Walter, você não está se sentindo bem. É apenas cansaço, Arlete. Não precisa se preocupar comigo. Ah, Cabelo, eu gostaria de não precisar me preocupar com você, Walter. Seria tão bom. Sabe, eu mando nas pessoas, eu mando nas coisas, mas eu não consigo mandar no meu coração. Se eu não fosse por ele, eu não estaria trabalhando. Eu não estaria aqui tentando defender você, Davi, Omar. Não pensa, Arlete, que eu não sei disso. Apesar de você me irritar às vezes profundamente, você até me tirar do sério, eu sei que você faz isso tudo para me defender. Me envolta o ar, não acredito, meu Deus do céu. Atenção tontos, salvou-se uma alma do purgatório. Não precisa debochar, Arlete. Não estou debochando. Vai, Arlete, agora me deixa trabalhar, vai. Assim que sair o parecer do jurídico, eu te aviso. O que foi? Nossa. Coisa estranha, você está sem fôlego mesmo, hein? Alguma coisa muito grave deve estar acontecendo para você não querer continuar esse embate comigo, querer discutir comigo, Walter. Procura o médico, vai. Procura o médico para você saber o que está acontecendo. Se precisar, você fala comigo, me chama. Obrigado, Arlete. Obrigado. Vamos lá, Walter. Você me chama mesmo? Já não sei. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Já viu os jornais, Carolina? Ah, eu acordei. Uma gritaria da Judete lá em casa, né? Gente, eu queria ser uma mosquinha. Só para ver a cara da Vilma vendo a fotinho dela ali estampada nas páginas policiais. Nossa, Ivana, né? Ela deve ter ficado uma fera. E o nosso plano? Tá de pé. É tranquilo falar sobre isso aqui? Não, tranquilo, tranquilo. O Léo foi terminar o grafite de um muro lá de uma empresa e a Beatriz só já começa a trabalhar, sei lá, amanhã ou depois. Tá. E aquele menino do bonezinho que ficava fazendo lá a gravação dos programas da vovó? Ah, o Diego? É. Ah, eu demiti ele, Ivonete. Mas por que, Carolina? Ah, é uma longa história, viu? Eu te conto isso depois com mais detalhes. Pode ser? Tá. Agora, será que não tem mais nenhuma escuta aqui da dona Vilma? Ah, é? Você tá sabendo da escuta, é isso? Sim. É, mas você não tinha me contado isso, não. Ah, eu esqueci. Desculpa. Ah, Ivonete. Desculpa, né? Eu que sou muito boba mesmo pra te desculpar. Não, não, não. Carolina, não começa. Você sabe como a dona Vilma é. Ela me manipulou. Eu deixei ela me usar. Você sabe. Tá bom, então. Tá bom. Nós combinamos. Vamos colocar uma pedra nesse assunto. Tá bom, não vou colocar. Tá bom. E a sua mãe? O que que tem? Ela vai marcar um encontro com a Vilma quando? Ontem eu ouvi ela explicando o plano pra Gildete. Eu acho que não vai demorar. Ai, gente, eu tenho medo. Será que a Vilma vai cair nessa? Hum, eu acho que sim. Carolina, pelo amor de Deus, você tem que ser a primeira a saber disso, hein? Não, mãe. Isso já tá combinado com a mamãe. Tá bom, a gente tem que dar um jeito de tirar a Arlete da jogada e nós duas irmos encontrar com a Vilma. Ai, Ivonete, obrigada por você estar ajudando a minha mãe. Não preciso agradecer, não. Eu faço isso também pelo Alassi e por todas as pessoas que a Vilma já prejudicou, inclusive o Tomás. Ah, gostei de ver. Então você pensou no que a gente conversou ontem? Pensei, sim. E você não sabe o que aconteceu. O que que foi? Encontrei o Tomás, Carolina. Manete, jura? Juro. Perto da pensão. Eu voltando lá do nosso choppinho, você não sabe o que aconteceu. Caralho, Maravilha. Eu não sabe. Tira, senta aí. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.